Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Clayton Hoje nós vamos fazer aqui os modos de voo do JJRC X17, vamos ver aí se ele é capaz de cumprir com tudo o que mostra no aplicativo E vamos ver todos os detalhes dele, vamos ver a estabilidade dele E é um drone bem interessante, bem bonito, laranja, se vocês tiverem interesse em comprar um drone desse aqui Vou deixar aqui embaixo na descrição o link e o cupom de desconto para vocês estarem aproveitando os melhores preços na Banggood O drone está calibrado, o drone está apareado, já temos aí 14 sinais de satélite Vamos levantar voo com ele aqui e vou mostrar para vocês todos os detalhes sobre esse droninho Vamos aqui ativar os motores Aí pessoal, para poder ativar o motor é só apertar aqui o Start Que já dá partida nos motores Apertamos aqui a setinha de cima, tá? Essa daqui, ó E o drone já decola, então vamos lá Deu partida, vamos apertar aqui E ó, o drone já decola Para poder pousar é só apertar a setinha aqui de novo E o drone pousa É, deveria pousar Mas vamos lá Tá aqui ó, o drone bem estável Como vocês podem ver, tá? Vou mostrar agora aqui algumas funções que esse dronezinho aqui tem Na parte de baixo aqui ó Mostra aí algumas, é, alguns vídeos, algumas fotos Que já foram feitas com esse drone Na parte de cima da bolinha é para você tirar uma foto E na parte de cima dessa bolinha tem um desenho aqui de uma câmera Que é para você utilizar aí a câmera do seu smartphone Vamos aqui cancelar A parte de cima dela tem aqui um desenho aqui de uma filmagem Mas parece que essa função aqui não está ativada para esse drone Logo acima temos o desenho aí de um gimbal Que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ó Apertando aqui aparece aqui essa bolinha cheia de pontinha E você consegue subir, ó Ou então descer a câmera do drone Bem legal, hein? Vou mostrar para vocês aqui, ó Ó, a câmera descendo E a câmera subindo Beleza? Bem legal Aí saímos aqui A parte de cima temos aqui uma rodinha Né? Apareceu na engrenagem Aqui você consegue Colocar aí a distância máxima de voo Como aqui está no vice mode Então ele está nessas configurações Para poder desativar é só apertar aqui, ó E desativamos Aí a gente consegue aumentar a distância Tá? A distância de voo E a altura máxima aí de voo Na parte de baixo São algumas configurações Referente à câmera do drone Tá? Tanto na parte de estabilização Quanto o raio de rotação A qualidade que está aqui em HD Entre várias outras opções Que tem aqui na parte de baixo também A parte do aplicativo mostra aqui Que está no modo 2, né? Que é o modo esquerdo Que a gente sobe e desce o drone E gira aí No seu próprio eixo Pro lado esquerdo Ou lado direito E na parte de baixo aqui Mostra a versão do aplicativo Em cima aqui nesses três pontinhos Vai mostrar algumas funções do drone, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora Uma delas aqui É essa parte aqui De seguir o controle Apertamos aqui o OK E vamos ver Se o drone vai subir ele aqui um pouquinho Aí, ó Sem eu mexer, ó Sem eu mexer, pessoal Ó O próprio drone aqui, ó Se movimentando Para poder me enquadrar aqui dentro da imagem Então Funciona direitinho E se eu for para trás Aí o drone vem para frente Beleza? Vamos desabilitar Agora, pessoal Mostrar para vocês aqui Essa outra função Que é A parte de Girar Tá? Vai girar aí Em torno da pessoa Vai fazer uma órbita Só apertar aqui OK Tá um raio de cinco metros E vamos ver aí O drone fazendo Essa volta Aí, ó Ele dá a volta Beleza Ele deu aí Uma volta No seu próprio eixo Tá OK? Vamos ver aqui Se tem alguma outra função Tem essa parte aqui Que é o waypoint Vamos clicar nele Vamos ver O que a gente consegue fazer aqui Tá falando que tá excedendo A distância máxima, né? Tô tentando colocar aqui Mas Parece que ele não tá Não tá indo Vamos tentar uma outra coisa aqui, então Essa parte aqui Do VR Ó Essa parte aqui do VR, né? Pra você utilizar aí Um óculos VR Box É... Pra poder fazer voo em FPV Dá pra dividir a tela Vamos cancelar Aqui do lado Esse AR aqui Vamos ver se vai funcionar Parece que não Porque ele até saiu aqui Parece que são alguns emotions, né? Alguns desenhos animados aqui Mas parece que não funciona É... Vamos ver esse outro quadradinho De cima branco aqui Ó Esse aqui só mostra Só a tela, tá? Ó Ele não segue nem nada É somente pra demonstrar A tela totalmente Lisa aí, ó Sem nenhuma Função Aparente Na tela Vamos ver outro aqui Esse de baixo aqui É em pitch O que que pode ser? Ó Eu mexendo aqui Não faz nada Eu fazendo algum gesto Também Ele não faz nada Aqui tem um zoom De 50 vezes, ó Só encostar na tela Que ele dá O zoom Aí a gente só subir A câmera aqui, ó Aqui, ó E a gente pode clicar E arrastar aqui na tela, ó Até me enquadrar, ó Beleza? Aí pra poder sair É só Apertar a bolinha pra baixo Aqui, ó Que diminui o zoom E passar É só apertar o X E sai Um outro aqui Que é o de seguir a pessoa Parece que essa função aqui Não tá habilitada Porque ele somente É só segue somente aí O GPS Tá? Do smartphone Não a pessoa É como um todo Tem mais dois Em pitch aqui Que eu não sei O que que é Eu aperto aqui Não faz nada Tem um outro Em pitch aqui também Talvez seja Alguma configuração Que você possa estar Colocando aqui Que caiba nessa Nesse círculo aqui De funções Mas as funções Em si Que aparecem São somente essas Então vocês viram aí Que pra seguir O controle Ele segue muito bem Ele segue direitinho Aqui do lado Mostra O sinal De Wi-Fi Né? A transmissão Como é que tá Se tá ok ou não Aí é um drone Bem estável Aqui do lado Mostra o nível De bateria Mostra aqui A quantidade De satélites Mostra a altura E a distância E a velocidade De voo Que o drone está E logo no cantinho Bem isolado Lá pro outro lado Pessoal Pro lado esquerdo É onde mostra aí O retorno To home Então pessoal Esse aqui Foi alguns Modos de voo Que esse drone Aqui consegue fazer Que é o JJRC-X17 Se você gostou Desse drone E quiser comprar Um igual Vou deixar aqui Embaixo na descrição O link E o cupomzinho De desconto Pra você Estar aproveitando aí Os melhores preços Na Banguja Se você não for inscrito Se inscreva Ative o sininho De notificações Lembrando que Toda semana Tem vídeo novo Tem muito conteúdo Muita coisa boa Chegando aqui Pro canal Então pra você Não ficar de fora De tudo que acontece Aqui Se inscreva Agora É pessoal Já deixa aquele like Aqui ó Que fortalece Bastante Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Falou